O amor é demais Espera, arro de sedução Me pega com jeito Me põe no seu coração Nessa minha ânsia louca Vou ao céu da sua boca pra te seduzir Sinto o gosto mais gostoso Desse mel maravilhoso que eu quero pra mim Vem pra me amar Deixa eu te sentir Deixa eu te ganhar Te fazer sorrir Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Brejeira, dengosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Cheiro de menina, moça Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Nessa minha ânsia louca Vou ao céu da sua boca pra te seduzir Sinto o gosto mais gostoso Desse mel maravilhoso que eu quero pra mim Vem pra mim Vem pra mim Vem pra me amar Deixa eu te sentir Deixa eu te ganhar Te fazer sorrir Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Trejeira, dengosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero Te quero de qualquer maneira Trejeira, dengosa, parceira Meu sol de verão Cheiro de menina, moça Bruto de um sabor sem fim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim, meu amor Te quero, te quero, te quero Quero só pra mim, meu amor